Estamos à espera do apete inicial, já está, começou o jogo aqui no Pabellão das Voladas. Estamos a partir de 13 minutos e meio para o final desta primeira parte. O que eu estava a falar, esta movimentação que eu estou a dizer, é muito característica nele. Gonçalo Nunes vai tentar marcar pelo stopping. A defesa. Sete minutos para o fim da partida. Foi um dos jogadores que está a defender e, claro, torna praticamente impossível essa defesa. 2-0-1 no marcador. Vantagem para o Sporting Clube de Portugal, aqui no Pabellão das Voladas. Agora faltam seis minutos e meio. Infelizmente, era o... Agora a bola do lado do Hockey Coro de Braga. Agora é uma excelente defesa. Não, temos que dizer que este bolo é do geral. Mais um bolo para o Sporting Clube. Não, temos que dizer isso. E aí... E aí... E aí... E aí... das goladas do Sporting Club de Gal, vence o Hockey Club de Braga por 4 gols a 0.